Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Fala aí, rapaziada! Beleza, mano? Como é que cês tão? De boa, eu tô só. Seja muito feliz aqui em mais um vídeo, tá, mano? E hoje eu tô trazendo aqui uma continuaçãozinha daqueles que a gente já tem feito aí uns dias aí atrás, que eu não dei continuidade. Então, hoje, o capítulo que eu prometi pra vocês de todas as burlas do Block Dash, né? Hoje o vídeo vai ser só de Block Dash, atualizadas 2023, com tudo, todas as possíveis burlas que dá pra ser feita e realizada no Block Dash. Fechou? Vamos tá fazendo todas elas aqui, tá, mano? Tudo certinho, ensinando, bonitinho, passo a passo. Então, véi, vídeo informativo, já deixa o like no começo aí pra você não esquecer. Se não tiver inscrito ainda, já se inscreve, ativa o bim-bim-bim-bim, sinaleta e é isso, vambora pro vídeo. Ó, rapaziada, quem vai tá me ajudando aqui a fazer esse vídeo de hoje vai ser aquele bootzinho da Garena que vocês já conhecem, já tá vendo o nome aí, mano. Dá um salve aí, boot, véi. É, ajudar eu não sei não, viu? Salve. É, não é isso, galera. Não, vai ajudar. Só de você já tá na sala, ficar vivo já é uma ajuda, né? Porque aqui, infelizmente, o grupinho personalizado aqui, não dá pra jogar sozinho, né, mano? Então, vamos começar aqui. Mano, qual que você acha que eu vou... Ó, rapaziada, eu vou começar. É, não vai ser necessariamente do mais fácil pro mais difícil e nem do mais difícil pro mais fácil, tá, mano? Eu vou só mostrando as burlas pra vocês aqui, falando como que faz certinho. E vocês vão assistindo o vídeo aí, se precisar, vocês vão pausando e tudo mais. Firmeza, mano? Vamos começar aqui, então. É, essa aqui tem que ser a do começo, tá, mano? Que é o tracker, mano. Exatamente, o tracker que é muito conhecido também por burla de recuperação, mano. Nada mais nada menos é isso aqui que eu acabei de fazer, tá, mano? Consiste em, basicamente, você fica aqui no quadrado, ó. Fica aqui até ele chegar no final da plataforma. A hora que estiver chegando no finalzinho mesmo, você pula, espera um pouquinho e dá um dashzinho pra você conseguir estar voltando aí na plataforma, tá, mano? Olhando assim, até que pra alguns, mano, pra você aí que é iniciante, talvez está começando a jogar agora, você vai falar, meu Deus, é impossível fazer isso. Mano, acredite, é muito fácil depois que você pega o timing certinho da hora do pulo, tá, mano? Pode ser que inicialmente você vai sofrer tanto na hora de pular, ó, tá vendo? É bom que isso acontece durante o vídeo pra vocês verem que se você errar o timing do pulo, ou você vai pular antes, ou você não vai conseguir pular e vai acontecer isso. Então, mano, é só uma questãozinha de timing mesmo, depois que você pegar, fica muito fácil. E agora a próxima burla que eu vou mostrar pra vocês é um tracker mais fácil do que esse convencional, vamos lá. E esse segundo método de você estar fazendo o tracker, rapaziada, é meio que basicamente, consiste na mesma coisa do tracker convencional aqui, só que quando você estiver chegando no final da plataforma, ao invés de você só ficar olhando aqui assim pro bloco, segurando pra frente, e esperar pra dar o pulo no momento certo e depois dar o dash, você vai fazer igual o Rutra fez ali agora, tá, mano? Na hora que chegar aqui no finalzinho, você dá um pulinho pra trás, olha pra frente de novo e dá o dash, tá, mano? Na minha opinião, tá, mano, vou deixar o Rutra falar também um pouquinho, ele vai falar a opinião dele, mas na minha opinião, esse método de fazer o tracker, rapaziada, é um pouco mais fácil do que o método convencional. Ah, mas por quê? Porque na minha opinião, é mais fácil de você conseguir cronometrar o momento ideal do pulo. Ó, e agora eu pulei no momento errado, ainda bem que você quebrou ali, porque eu ia... E o que que você acha, mano? O que que você acha, ô Botequim? Você acha mais fácil? Qual? Esse tracker, é porque na verdade o primeiro tracker foi o que mais, era o mais usado, né? É, porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Mas aí depois o povo começou a fazer esse de voltar pra trás, que às vezes o cara fala, ah, mais difícil, mas não é mais difícil por causa que você não precisa pular na mesma hora, sabe? Tipo, tem um certo time, mas não é um time muito rigoroso igual o tracker normal, por isso que muita gente usa esse tracker aí. Ó, falou, ó, rapaziada, falou, ó, véi, ele falou uma palavra ali que acho que ele nem sabe o que que significa, mas ele falou bonito, falou rigoroso, véi, ó, o vocabulário do menino tá enriquecido, véi. Muitas chaves lives. Mas, mano, basicamente é isso aí, ele resumiu bem aí justamente o que eu já tinha falado, ele só completou. Vamos aproveitar aqui que tá vindo esse coisa aqui, já vou mostrar uma outra burlazinha pra vocês aqui, que é uma burla de recuperação, que é exclusiva de você fazer somente... Tá bom. Beleza, rapaziada, agora aqui então também uma das burlas mais antigas que tem também aqui no Block Dash, tá, mano? É o conhecido aí como White, né, mano? Ou simplesmente como burla do cantinho, não é isso aqui que eu fiz agora, tá, mano? É isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Consiste em, basicamente, você quebra todas as leis da física do jogo, porque esse jogo aqui já não tem muita lei de física, né, mano? Mas você simplesmente ignora todos os obstáculos que vão vir na sua frente e você fica aqui, ó. É, você meio que utiliza... Na teoria, rapaziada, isso aqui não era pra ser uma burla, tá, mano? Isso aqui era pra ser um bug, porque não faz o menor sentido você conseguir ficar entre... É... Entre os blocos, né, que vão vir aqui, ó, entre os obstáculos e entre o laser que supostamente deveria te queimar. E sim, mano, ele te que... Pera aí que eu fiz errado aqui. E sim, mano, ele te queima, dá pra fazer até aqui, ó, no bloco... Eu vou fazer, mas você não sabe, né? Mas dá. Bom, rapaziada, tava falando pra vocês ali que deu uma falhazinha no engano, tá? Mas, basicamente, você vem aqui, ó, e faz isso daqui, tá, velho? Tem como? É que eu tinha errado no outro momento, mas deu certinho, como vocês poderão tá vendo, ó. E, basicamente, é isso, rapaziada. Agora, vamos lá, né, já mostrei a burla pra vocês, vou tentar mostrar como que se faz. Apesar de que essa burla, acho que talvez é uma das mais difíceis de se explicar como faz, apesar dela ser bem simples também, depois que você pega o jeito, assim como todas as burlas, tá, mano? E o Hutton morreu, né? Mas, bom, rapaziada, basicamente consiste no seguinte, tá? Eu não sei se eu vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo, mas é o seguinte, mano. Primeiro de tudo, só dá pra fazer do lado direito, tá? Como eu falei pra vocês, não é exatamente uma burla, e sim, é meio que um bug mesmo. Nossa, meu, o personagem deu um super pulo, velho. Mas, enfim, vamos lá, rapaziada. Basicamente, é o seguinte, tá vendo? Eu não tô conseguindo falar e fazer ao mesmo tempo. Mas, ó, é o seguinte, ó, você vem aqui no cantinho, ó, vem no cantinho, espera a hora que você perceber, deixa eu ir lá mais pra frente pra tentar mostrar mais certo, ó. A hora que você perceber que seu boneco já tá meio que dentro da plataforma, um pouco dentro e um pouco fora, é só você pular, tá? E jogar o analógico, ou se você joga no PC, joga pro lado de dentro da arena novamente, tá, mano? Pra hora de dentro do block dash, do lado oposto do laser, tá? Oi, pô, vai lá. Tem, tem vários jeitos de fazer essa burla, né? Tem o jeito correndo também, faz aí correndo. Tem, tem, calma que nós chega lá. Tô mostrando primeiro o mais básico, você vem aqui, rapaziada, ó, você vem andando aqui de frente pra paradinha, espera acontecer isso daqui, tá ligado? Você vai ficar com um pé dentro da arena e um pé fora praticamente, tá? Que é o jeito mais simples, não é esse que eu tava de lado aqui. E GG, mano, ó, vai acabar aqui. O próprio bloco meio que expulsa seu personagem metade do corpo dele pra fora, tá? E aí é só você dar um pulo sem apertar nenhum, fica, presta atenção ali nas minhas teclas, que eu só dou um pulo sem apertar nada e volto pra dentro da arena, tá? Porque senão você vai acabar bugando, né, novamente, igual eu falei pra vocês, é um bug isso aqui, né, é uma burla barra bug, que aí você vai acabar tomando um tostadão do laser aí, beleza? Depois que você tiver já crack nessa parada, ou talvez se você não tiver crack, você achar, é, você quiser tentar fazer de uma forma diferente, você pode fazer assim também, ó, eu ia fazer agora, mas o Ruto entrou na frente ali, eu vou esperar então, que é um método que você faz meio que correndo, sabe? E aí é tipo, meio que basicamente assim, calma aí, deixa eu, daqui a pouco a gente já entra em detalhes aqui do, da varada de bloco e tudo mais, mas basicamente você vai vir aqui, ó, e vai fazer meio que correndo dessa forma, tá? É, na minha opinião, é, como eu não, eu não tenho muito costume de fazer essa burla, rapaziada, eu não tenho tanta prática assim em fazer ela correndo, tá, mano? Porém, é, o pessoal que tá acostumado já a fazer essa burla, prefere fazer ela correndo, mano, acha mais fácil do que esse método aqui de você ficar paradão, dadadadão, tá ligado? Mas, mano, enfim, é uma questão de você testar aí, ver o que que você acha melhor, o que que você acha mais prático, né? E aí, tá vendo? Basicamente é isso que você faz, você vem aqui, ó, é, seu corpo fica metade dentro da parada e metade fora, oi? Esse jeito correndo aí, só o último negócio aqui, é muito mais fácil porque você fica aqui, ó, você alinha seu boneco já de trás, ó, e você só... Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, é uma questão de você ver, rapaziada, o que que vocês preferem, faz correndo ou faz paradinho, vai no seu tempo, o importante é você conseguir fazer a burla da melhor maneira, beleza? E agora, a gente vai fazer aqui, rapaziada, tem como você fazer tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, e o Rafa, rapaziada, é sem dúvida, é a burla, na minha opinião, é, e acho que na opinião da grande maioria também, vou deixar o Ruta falar a opinião dele, é a burla de recuperação mais fácil de todas que tem pra você fazer, tá, mano? Porque ela é muito mais simples, ela não exige uma precisão muito precisamente, exatamente precisa no momento que você vai dar o pulo aqui, tá ligado? Você consegue fazer ela bem mais de boa, se você quiser colocar um pé atrás do pescoço e fazer, você consegue também, tá, velho? Porque ela é bem mais suave, e é exatamente essa burla que eu tô fazendo aqui, tá, rapaziada? Que consiste em você esperar o bloco chegar no final, você dar um pulinho meio que pra trás e pro lado ao mesmo tempo, eu não vou fazer aqui agora porque eu não quero interromper a minha explicação, tá? Que dá pra fazer o Rafa duplo também no bloco duplo, só que tem maior chance de você estar errando. Enfim, é isso aqui, tá, rapaziada? Vou fazer no outro lado também, ó. Espera vir até o final, dá um pulinho pra trás, já joga pra esquerda e volta pra dentro da plataforma, tá, mano? Vou fazer um tracker pulando pra trás aqui porque não é em todos os lugares que dá pra fazer, tá, mano? O Rafazinho, ó. Veio aqui, ó. Mano, é muito simples isso aqui, é muito fácil, tá, velho? Vou fazer do lado direito ali agora pra vocês verem que é a mesma coisa, porém, a grande maioria dos players do Istanbul Guys preferem fazer aqui do lado direito ao invés de fazer do lado esquerdo. E eu sou a minoria, tá, rapaziada? Porque eu prefiro bem mais fazer do lado esquerdo do que fazer do lado direito. Não me pergunte o porquê, eu simplesmente, da mesma forma que os players normais acham mais fácil fazer aqui do lado direito, eu acho mais fácil fazer lá do lado esquerdo. Não sei porquê, beleza? Aqui também é onde tem três blocos, ó, dá pra fazer normal, tanto aqui desse lado quanto do outro lado lá, beleza? E é tudo uma questão de você pegar o jeito, treina devagarzinho, treina de boa, hora que você errar, não tilta, volta, pratica mais um pouco, tá ligado? E, velho, é tudo uma questão de treino, mano, não tem muito segredo. Essa também... Oita, menino! Essa também é uma bula que é uma das mais usadas, se não a mais usada do jogo, tá, rapaziada? Vou deixar o Ruta falar aí se ele acha essa também a mais fácil, se ele acha o Hafs mais fácil do que o Tracker entre si e etc. Fala aí, mano. Ah, eu acho assim, tipo, essa bula aqui, quando eu tava no início, o cara fala, putz, mano, que bula de piso. Aí você treina, 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 aí você cria a memória muscular, mano, já era, velho. Não tem jeito de errar mais, mano. Quando você erra aqui no jogo, os caras até zoam, tá ligado? Porque é muito fácil, velho, é tranquilo de fazer, não tem perigo. Agora, tipo assim, antigamente tinha mais, né, porque os caras saiam dando bloco igual o cachorro, mas agora não tem mais isso, não. Mano, velho, eu não sei o que tá acontecendo, rapaziada, que o Ruta tá falando bonito agora, velho. Fala a memória muscular, velho. Ó, parabéns, viu, rapaziada? Parabéns, tem que... Ó, todo mundo vai comentar aí, parabéns, Ruta, tá adquirindo conhecimento aí, tá, mano? Muito bom. Alex, quero fazer um desafio pra você. Hã? Ganha de minaburda aqui nesse x1zinho, vem. Tá, vai ficar... Esse x1 de burla vai ficar pra parte 2 ou pra parte 3 desse vídeo. Tudo vai depender do seu comentário, se você gostou desse vídeo e do seu like. Então, mano, se você quer ver esse x1zinho de burla entre eu e o meu pato mais pato do planeta Terra, cutrinha, você vai ter que comentar e deixar o like, tá, mano? Que eu trago pra vocês. E tem um detalhe, se você quiser ter minha parte 2, é... Apesar de que a parte 2, se vocês querendo ou não, eu vou... Eu vou postar, tá, mano? Eu vou trazer a parte 2 aqui logo, logo, em breve. Trazendo as burlas mais avançadas e as mais novas do Block Dash. E também as burlas usando a banana. Fechou? Mano, então é isso. Obrigado, Ruta, por ter participado, velho. É nóis. Tamo junto. E, no geral, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui. E, no geral, eu vou ficando por aqui.